Olá pessoal, queria compartilhar com vocês mais uma novidade. Na segunda quinzena do mês de julho, nós vamos iniciar aqui mais um curso online de canto. E aqui do meu lado estou com essa fera que é a Claudete Sarmento. Eu sou eficiente, uma pessoa preparada e principalmente tem trato fino com os alunos. Então estaremos aqui a partir da segunda quinzena, teoria musical e aula de canto com a professora. Isso aí pessoal, então a proposta é oferecer para vocês um curso simples, prático e eficiente e que vocês possam desfrutar disso da melhor maneira possível com a nossa parceria, ok? Muito obrigada. Faz o contato e vamos adiante. Um abraço.